Sabe aquela foto que a modelo está com um vestido muito bonito, que você queria ter pego um pouquinho mais dele na composição, mas não conseguiu? Então, nesse vídeo aqui eu estaria explicando como é que você pode esticar esse vestido sem comprometer a foto toda. Pra fazer isso é muito simples, você só vai ter que vir aqui na camada Background, apertar Ctrl J, vir aqui na ferramenta Crop Tool, esticar um pouquinho a parte de baixo da foto. Agora você vai dar um OK. Depois que você der um OK, você vai ter que usar a ferramenta de seleção retangular, selecionar toda essa parte aqui debaixo do vestido até essa parte branca. Agora a gente vai ter que apertar com o botão direito do mouse onde está selecionado, vir aqui na opção Free Transform, clicar novamente onde está selecionado e vir na opção Distort. Depois a gente vai ter que vir nesse quadradinho, segurar o Shift, clicar com o botão esquerdo e arrastar pra baixo. E como vocês podem ver, o vestido está esticando e a parte de cima da foto está totalmente intacta. Agora a gente vai simplesmente dar um OK, apertar Ctrl D pra tirar essa seleção. E como vocês puderam ver, a gente ganhou mais informação aqui debaixo na parte do vestido e não comprometeu a parte de cima da foto. Você pode usar essa técnica de diversas formas, é só ter criatividade. E uma das formas que eu utilizo é pra aumentar um pouquinho do fundo quando a imagem não está centralizada. Às vezes eu não quero cropar ela, diminuir a qualidade, então eu simplesmente dou uma esticadinha dos lados e a foto fica perfeita. Então, meus queridos, eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho